Olá, sou a Tisha e hoje vou apresentar o plantel de futebol feminino. Temos aqui a Bia, já está convertida ao rei, a Maria, sub-19. Maria, o que é que tens a dizer desta equipa? É muito boa, estou muito feliz por estar aqui. A Carol, nunca para quieta, está sempre a levar toda a gente e um dia ainda vai levar uma cueca da nossa capitã. A Nika, a mais recente no grupo. Algumas palavras, Nika. Olá, sou a Nika, estou feliz por estar aqui. Good, Nika, good, good, good. Temos a Conduto, a Conduto é a nossa melhor marcadora e espero que faça muitos mais golos. Alguma coisa? Nada a dizer. Nada a dizer, muito bem. Juca, como é que te sentes por estar na nossa linha defensiva? Sinto-me muito bem. Não estamos a sofrer golos? É espetacular. Não estamos a sofrer? Não. Não estamos. E se sofrermos? Não vamos sofrer. Estás a certeza? Absolutamente. Prontos, a Juca vai deixar uma promessa de que não vamos sofrer golos? Está prometido. A Maia vai dizer o que é que a Juca vai fazer no futuro? Se nós formos golos, agora vais a Fátima a pé, sozinha, sem ajuda. Ok, esta foi a Maia com estas palavras. A jogadora mais arroceira deste plantel, às vezes, desculpa, desculpa, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, mas está pronta sempre para bater nelas. Leto, a jogadora mais fala barata da equipa, este ano está melhor, está melhor. Está alguma coisa a dizer aos vitroianos? Que venham nos apoiar, que nos vão desiludir. Está dito. Bia, a nossa avançada. Bia, como é que é jogar no clube da tua terra, do clube da tua infância? É um sentimento indescritível e estou muito feliz. Está bem. Bruna, a segunda jogadora mais arroceira deste plantel. Cuidado, cuidado com os pés, não é? E a jogadora também mais rápida. Babi, a nossa guarda redes, chegou agora há uns meses, mas está pronta para dar tudo pela vitória. Se formos golos, a Juca paga o jantar. Ui, a Juca, é preciso ter dinheiro para pagar o jantar. Tatar, internacional rumena. Ela ainda não nos deu música, mas estou à espera que nos dê as músicas rumenas. Bruna, mais conhecida como Marinho. É a nossa média. O que é que tens a dizer de estar aqui no Vitória mais uma época? Fui ser muito feliz aqui e espero continuar. E do grupo? Incrível. E da nossa capitã? Ainda mais incrível. Mascote, a nossa jogadora mais jovem. Mascote, estás a gostar de estar aqui na nossa equipa? Nossa senhora. Assim. Assim, boa, boa. Pronto. É a Laura. Sim. Nossa médio clama. Nossa média. É isso? É meia no meio, está bom. Nossa média. Tens alguma coisa? O que é que estás a achar? É um prazer jogar ao seu lado, é isso que eu tenho a dizer. Ah, obrigada. Não, porque é isso, imagina. É um prazer. É? É isso. E o que é que estás a dizer da menina que está ao teu lado, a Diana? Diana Borges, para quem não sabe, acho que já muita gente sabe. O que é que estás a dizer aqui da Borges? Eu acho que ela é uma jogadora que tem muitas possibilidades de poder brilhar e ajudar muito mais a equipe do Vitória, do Vitória. Da seleção também. Também. E tu o que é que estás a dizer com estas palavras magníficas da Laura? É muito envergonhada, ela só quer correr e fintar. A Borges só gosta de fintar e partir para cima delas, não é? E marcar, que é o mais importante. Sim. Certo. Inês, esta jogadora que está aqui é a jogadora mais acidentada da nossa equipa. Mais desastrada, não é? Desastrada, acidentada, mas é uma pessoa que dá alma a este grupo e é muito importante tê-la aqui na equipa. Obrigada. Obrigada por estares cá. Diana, ela está com medo que eu ia dizer. Olá, Diana. Estás boa? O que é que estás a achar de estar aqui no Vitória, a tua primeira época? O balneário é fixe e... Estás a gostar? Sim. E o que é que tens a dizer aos nossos adeptos? Apareçam, vejam os nossos jogos, que é a grande futebol. Obrigada. Cata? Sim, então. Cata, boxe de boxe, a nossa bombeira de serviço. O que é que tens a dizer desta equipa? Pá, acho que é tudo o que toda a gente já disse, mas é uma equipa muito boa, com muita qualidade e com muita capacidade. Joana, isto vai achar um bocadinho. Ah, pois é. Esta é a Joana Monteiro, a nossa central. Ninguém repara, na altura? Não. Está tudo bem. Não te metes mais alto. Ah, é o contrário. Primeiro ano no Vitória, o que é que achas? Acho que está a correr muito bem, estou muito contente por cá estar. Acho que és a última apresentadora. Já chega? Não sou. Belinha, a nossa capitã, diz aqui umas palavrinhas, Belinha. Espero que os nossos adeptos apareçam aos próximos jogos, estamos a entrar numa fase decisiva da época e o apoio deles é fundamental. Pronto, só para dizer que a Belinha tem um contrato vitalício aqui neste clube, por isso, filha, tens de continuar. É até o fim. É até o fim. Dani, a nossa team manager, se precisarem de alguma coisa, a Dani resolve. O que tens a dizer, podes começar pela equipa técnica? O que é que eu tenho a dizer da equipa técnica? São todos muito bem comportados, muito bem, trabalham muito e gostam muito de vocês principalmente. E do grupo? O que é que eu posso dizer? Ai, vocês não dão nada a trabalho e eu também gosto muito de vocês. E chega? Ai, Míster Cláudia. Vou ser a calminha, se não, mete-nos a correr à volta do campo 30 vezes. Então, Míster, o que é que tu a achas do grupo? Às vezes tiram-me do sério, mas não há outras iguais. Acho que hoje podemos correr mais um bocadinho, só um bocadinho. Eu venho a ficar à tua altura. É o Ricardo, nossa analista. Ricardo, o que é que tens a dizer desta equipa? Para ser a primeira experiência no feminino, está a ser bom, está a ser incrível. Estou a aprender como nos outros anos no masculino, por isso é mais uma experiência e que sejam mais anos no Vitória. Falas bem, Fogo. Míster L, treinador das Guararredes, o que é que tem a dizer das suas Guararredes? Portam-se bem, depois de enquanto são um bocado de mangueiras, mas só tem que puxar as orelhas, mas no geral portam-se muito bem. Míster Gianni, nome deste plantel, mas nós gostamos muito dele. Míster, o que é que tem a dizer? Aqui deste grupo, que às vezes lhe dá a cabo da cabeça. Só tenho a dizer coisas positivas. Realmente, de vez em quando chateiam a cabeça, mas isso é normal. E é a minha primeira experiência aqui no futebol feminino, sem dúvida nenhuma, uma experiência muito positiva. E só peço a todos os adeptos do Vitória que apareçam nestes jogos que se aproximam para nos ajudarem a vencer, para atingir o nosso objetivo. Mr. Ibo, o treinador principal desta equipa maravilhosa. O que é que tem a dizer deste plantel? Tenho a dizer que é um plantel alegre, como se tem visto, dedicado e com muita entrega aos objetivos que nos propusemos. E da equipa técnica? Igual, trabalha muito diariamente para conseguir dar tudo aquilo que pode à equipa e para conseguirmos vitórias ao fim de semana. Está apresentado o plantel do Vitória. Este sábado, às 15h, no Campo 6 da Academia, contamos com o vosso apoio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.